Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. O técnico Paulo Souza está balançando no cargo do Flamengo, e mesmo que a diretoria de respaldo ao português, avalia possíveis nomes no mercado para substituí-lo. E de acordo com o portal torcedores.com, os nomes mais falados são de Jorge Jesus e Cuca. No entanto, um treinador com passagem recente pelo futebol brasileiro também é discutido internamente, o do argentino Eduardo Koudet, ex-internacional. Atualmente no Celta de Vigo, da Espanha, ele é considerado um plano C da diretoria pela complexidade do negócio, já que é o único nome que não está livre no mercado. Vale destacar que Koudet renovou com recentemente com o Celta até julho de 2024. Vale ressaltar que na última semana, o treinador argentino foi cogitado para substituir o uruguaio Martín Lazarte no comando da seleção chilena, demonstrando estar valorizado no mercado. De acordo com pessoas próximas ao mandatário rubro-negro, consultadas pelo torcedores.com, a relação entre Rodolfo Landin e Jorge Jesus não está mais ruim como algumas pessoas andam propagando nos bastidores do clube. Tanto que o presidente já até considera a possibilidade de se sentar à mesa para uma eventual negociação. Como parece pouco disposto a fechar com o Fenerbahçe, da Turquia, Jorge Jesus poderia optar por aceitar uma oferta mais baixa para voltar a treinar o Flamengo. Então nação, esse foi mais um vídeo do canal, deixe sua opinião nos comentários, amasse o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão. Tchau. 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 Tchau.